Olá garanto e beleza? Olha o JD com mais uma dica pra você Quer dizer pra você não se esquecer de se inscrever no canal Dar um joinha, ativar o sininho para receber notificações E assistir o vídeo de primeira mão E hoje eu estou com uma dica aqui pra você super importante Como é que você faz um serviço Bem feito e com muita força E coragem Assim ó Viu só? É assim Isso aqui é o nosso lanche da tarde, todo dia sai um lanchinho pra nós E hoje um lanchinho especial Um bolinho pra nós aí ó Que nós merecemos Olha pra cara do feliz aí ó Mostra aí quando tá feliz Mostra aí quando tá feliz o cara rapaz Tá rindo só? Claro Agora mostra você também que tá filmando aí o câmera Tô muito feliz Servido? É, só na vontade mesmo né Mas quem sabe Não tá bom não cair vocês também Vocês fazem pra nós também né Valeu